Sabemos que um triângulo, ou imagino que vocês sabem que um triângulo, tem três ângulos. E se for um triângulo retângulo como aquele que desenhei aqui, um deles vai ser um ângulo reto. E depois temos outros dois ângulos a considerar. Neste vídeo quero explorar a relação entre o seno de um destes ângulos e o cosseno do outro. O cosseno de um destes ângulos e o seno do outro. E para fazer isso, digamos que este ângulo vamos chamar-lhe ângulo A. Digamos que a sua medida é igual a θ. Se a sua medida é igual a θ, é igual a θ graus, qual será a medida do ângulo B? Bom, talvez se lembrem, e vimos isto noutros problemas, de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. E aquele que temos aqui é um triângulo retângulo. Portanto, este ângulo reto aqui fica com 90 desses 180 graus. O que faz com que sobrem 90 graus. Então, estes dois terão de somar 90 graus. Estes dois ângulos, o ângulo A e o ângulo B, complementam-se um ao outro. São ângulos complementares. Outra maneira de pensar sobre isto é que B pode ser escrito como 90 menos θ. Se adicionarmos θ a 90 graus menos θ, iremos obter... Iremos obter... Se adicionarmos θ a 90 graus menos θ, ficamos com 90 graus. Agora, por que é que isto é interessante? Bom, vamos pensar sobre o que é o seno de θ. A que é que o seno de θ é igual? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é BC. Então, isto será o comprimento de BC sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado AB. Portanto, o comprimento de BC sobre o comprimento de AB. Sobre o comprimento de AB. Agora, o que é que será esta razão se olharmos para este ângulo aqui? Para o ângulo B, BC é o lado adjacente e AB é a hipotenusa. Da perspectiva do ângulo B, temos o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E que razão trigonométrica é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa? É o cosseno. Só K, toa, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vemos isto aqui. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. K e toa, tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, da perspectiva deste ângulo, partindo do comprimento de BC, BC é o seu cateto adjacente e a hipotenusa é AB, então, da perspectiva deste ângulo, temos o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Outra forma de pensar sobre isso é através do cosseno deste ângulo. Então, isto vai ser igual ao cosseno de 90 menos teta. Isto é uma relação bastante engraçada. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Em termos mais concretos, o seno de... Podemos escolher qualquer ângulo arbitrariamente. Digamos, seno de 60 graus vai ser igual ao cosseno de Q. E sugiro que parem este vídeo e pensem um pouco sobre isso. Bom, vai ser igual ao cosseno de 90 menos 60. Vai ser o cosseno de 30 graus. 30 mais 60 é 90. E, claro, podíamos fazer ao contrário. Podíamos pensar sobre o cosseno de teta. O cosseno de teta vai ser igual ao cateto adjacente a teta, a este ângulo A, digamos assim. E, portanto, o cateto adjacente está aqui. É AC. Então, vai ser AC sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é AB. Mas qual é esta razão do ponto de vista do ângulo B? Bem, o seno do ângulo B vai ser o seu cateto oposto, AC, sobre a hipotenusa, AB. Então, isto aqui, da perspectiva do ângulo B, isto é o seno do ângulo B. Então, isto é igual ao seno de 90 graus, 90 menos teta. Então, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar e o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Jadi, isto é igual à se saber. Então, este diretor é igual ao cosseno. O seno do ângulo da pistola vai ser igual ao cosseno do seu complementar. Assim como a hipotenusa, Obrigado.